Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.K Meus queridos, vocês estão no canal a qual nós falamos sobre miniaturas e carros. Olha que bacana, é... Falar em carros, acho que depois desse vídeo, acho que eu já vou lançar o vídeo falando tudo sobre a tecnologia da Fiat Touro. Ou vai ficar pro próximo, vamos ver, mas tá saindo, vai sair esse vídeo já. E falar em sair em vídeo, galera, vamos ter vídeo do quadro Coleções. Faz tempo que não tem, hein? Vai pra décima... Primeira ou décima segunda, acho que é a décima segunda edição. Faz tanto tempo que eu já nem lembro mais, né? Tem umas três semanas aí, um mês que a gente não grava nada sobre esse quadro. O último que gravou foi o Renato. E agora temos vídeo do Pietro, ele já me mandou dois vídeos. Vou estar escolhendo qual que eu vou estar colocando aí. Se vocês quiserem já comentar também. Ou vai ser o do Fusca, ou só da coleção dele de Velozes Furiosos. Ó, bacana, hein? Então vai ter esse vídeo aí do quadro Coleções. Se não for, logo seguida depois desse, vai ser depois do vídeo da Touro, tá, galera? E é isso aí, meus amigos. Vamos parar este vídeo pra eu, né? O para mim. É muito especial porque eu gosto bastante de Fórmula 1. E é só da minha coleção de Fórmula 1 da escala 1x43. Então eu espero que vocês curtam... Ou curtem, né? Acho que é curtam. As pessoas que amam o Fórmula 1 vão gostar bastante desse vídeo. Igual eu, que gosto pra caramba, né? É um vídeo bem bacana, galera. Então vamos lá. Bom, se você nunca viu esse quadro Coleções, é novo no canal, faça uma visita na playlist que lá tem o vídeo, os vídeos, né, desse quadro aí, Coleções, que é bacana pra caramba. Ele vai estar com uma foto de um buique vermelho, e vai estar novo quadro do canal, alguma coisa assim. Ali tem uma lista só da galera que participou desse quadro Coleções. Então tá muito bacana. Se você é novo, não conhece esse quadro, vai lá, faça um tour que você vai gostar. Meus queridos, bora lá pra este vídeo que tá muito bacana. Tchau, tchau! Fui! Fiquem com o vídeo! Fui! 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 Galera, essa é a minha bela coleção de Fórmula 1 da escala 1x43. E olha que deu trabalho pra deixá-la enquadrada aqui no vídeo, viu? Olha, tem um enquadro aqui. Foi complicado, porque são muitas miniaturas. São um total de 12 miniaturas da escala 1x43. E aqui tem gerações diferentes, né, galera? Eu vou falar aqui da primeira, que é desde 1985 a 2015 aqui do Hamilton. Se vocês forem olharem aí, meu, é muito legal. Diferença de pneu, de largura de carro. Meu, muito bacana. Muito bacana mesmo. E eu vou até tentar arriscar aqui e falar o ano delas, mas... É bem complicado, viu? O ano de cada uma aqui. Vamos ver se eu consigo lembrar. Essa preta, Lotus, é 85. Essa é 87. Essa é o primeiro campeonato do Ayrton Senna. Foi campeão pela primeira vez. Em 1988. E essa aqui foi do tricampeonato. Pode ver que tem uma diferença, né, entre uma e outra. A largura e tudo. Essa aqui foi em 91, que foi o último campeonato que ele ganhou. Essa aqui, infelizmente, foi quando ele morreu. Que foi em 94. Essa daqui que tá junto com o Senna, galera, é o do sobrinho dele, do Bruno Senna. Quando ele esteve na Fórmula 1. Olha que bacana. E ele esteve correndo em 2012. Olha que legal. Então é uma Williams de 2012. E essa aqui é uma Williams de 94. Olha a evolução de uma pra outra, né? Como mudou, né? Não imagina como tá agora em 2022, né? Aliás, 2021. Já quero adiantar um ano, ó. E lá atrás, galera, é a Jordan, se eu não estou enganado. Do Rubens Barrichello de 1994. É isso aí. A Jordan e a Sturge de 1999. Essa daqui, ó. Olha que legal. Essa daqui é do Michael Schumacher, dessa Ferrari, de 2004. E essa daqui é do Felipe Massa, de 2004. Olha que coincidência, né? As duas de 2004. Nessa época, o Rubens Barrichello tava junto aí com o Schumacher correndo em 2004. Pela Ferrari. E essa aqui é uma Sauber. Se eu não estou enganado, é isso aí. Do Felipe Massa. E ao lado, é uma outra Ferrari do Felipe Massa. Olha que legal essa Ferrari. Já é bem diferente, né? Ela é de 2008. Olha só que bacana, galera. Ó, tô acertando aqui. Os anos aqui, hein? E essa daqui é do Hamilton, de 2015. Agora, não sei se foi o primeiro campeonato dele que ele ganhou. Não lembro, galera. Ou ele começou a ganhar em 2016. Não lembro. Quem souber, comente aí. Mas essa daqui é de 2015, do Hamilton. Agora, eu vou aproximar a câmera. Chegar próximos dessas belas Fórmula 1. Espero que vocês estejam gostando deste vídeo aqui, dessa minha coleção. Vocês podem ver que a maioria é tudo brasileiro, né? Só a do Schumacher e do Hamilton, que não é. Mas tirando esses daí, só é a galera do Brasil. Pronto, galera. Muito legal, né? Essa história da Fórmula 1. Olha os pneus que diferenciados, né? De época. Ó. Se o Hilton Sennett era preto, é até difícil de... De identificar aqui pela câmera. Na época era tudo Godia, né, galera? Olha. Até... Ah, isso é diferente, ó. Da Bridgestone. Era aquela época com calota, né? Eu achava feio pra caramba isso daqui. Ah, ó. A partir de... 94, aliás, 2004, né? Já era Bridgestone. Né, ó. Esse aqui... Bridgestone... Ah, ó. Esse aqui é 99. Nossa, pareceu meu dedão aqui. Ó, já era Bridgestone também. Agora não sei se era a partir de 99 ou de 97, por aí. Porque tem um pulo, né, aqui. De 94 pra 97. Ô, por 99. Então, eu tenho uma lacuna a preencher aí. Eu não sei. Mas muito bacana, né, galera? Olha isso. Muito legal. Eu gosto pra caramba de Fórmula 1. Eu sou suspeito de falar. Eu gosto demais. E eu sei que tem fãs aí no canal que também gostam. E eu aposto que vocês vão amar este vídeo aqui. A gente me cobrando. Ô, eu vou sair do canal se não tiver vídeo de Fórmula 1. Já teve gente falando isso, rapaziada. Pessoal ama, né? E aí a Pirelli que vem dominando aí, ó. Talvez desde 2014, 2012, por aí. Não sei. Porque essa daqui é de 2015, né? Mas já era a Pirelli. Muito bacana. Ah, essa aqui é de 2012, ó. Dá pra ter uma noção. 2012. O que era? Era a Pirelli, ó. Olha só, galera. Então, ó. Baseando pelas miniaturas, minha desde 2012 aí em diante já era Pirelli. Eu não sei se em 2010 já poderia ser Pirelli também. Eu já não sei. Mas bem bacana, né, galera? Essa daqui é do Bruno Senna. Sobrinho do Ayrton Senna. Que correu em 2012. Se eu não me engano, acho que foi de 2010 a 2012. Ou de 2011 a 2012. Eu não sei agora, tá, galera? Quem souber pode deixar aí nos comentários. E essa daqui é a minha coleção, galera, de Fórmula 1. É isso aí. Vamos encerrando por aqui. Eu sou apaixonado por Fórmula 1. Se deixar, eu fico falando aqui. Vai embora aí uns 20, meia hora, 40 minutos. Então, já vou encerrar por aqui. Obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fuuuuh!